O peixe já faz parte do cardápio do brasileiro. Além de saborosa, a carne é rica em nutrientes essenciais para a saúde. Engenheiro e pescador Jordamo Aguiar consome peixe semanalmente. O peixe tem um preço razoável, tem uma qualidade boa, tem um sabor agradável e especificamente aqui nesse restaurante tem muitas modalidades de preparo, muita forma de preparo. Em todo o país, a média de consumo desta carne é de 10 quilos por habitante durante um ano. Bem próximo dos 12 quilos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E entre as espécies mais consumidas está a tilápia. De acordo com o levantamento da empresa brasileira de pesquisa, a Embrapa, o cultivo desse peixe aumentou 223% em 10 anos. Em 2005, a produção de tilápia no país foi de quase 68 mil toneladas. Já em 2015, ficou próximo dos 220 mil. Somado ao mercado de consumo aquecido, a atividade da tilapicultura tem outro ponto forte, a prática de manejo. Considerada uma espécie rústica, a tilápia se adapta a diferentes climas e dispensa grandes tecnologias no cultivo. Este produtor de tilápia no Distrito Federal vende 20 mil toneladas de peixe por ano. Há uma década, no mercado, ele conta quais são as vantagens de comercializar essa espécie. É um peixe bastante viável ao custo dele, ao manuseio dele. A bióloga Célia Regina também cria a tilápia. Para ela é necessário conhecimento para não ter prejuízo no negócio. Trata-se de um bioma extremamente delicado. Não é simplesmente você pegar o peixe e jogar dentro da água que ele vai se criar sozinho. Segundo, você tem que ter água. Não adianta você querer criar peixe se você não tem água. O espaço você resolve, porque hoje tem tecnologia que você faz tanques de ferro e cimento, são tanques redondos, onde você consegue, com a tecnologia, criar muito peixe no mesmo espaço. Mas a qualidade da água é fundamental. Do tanque direto para a mesa. Neste restaurante da capital federal, o peixe é a especialidade da casa. Sempre fresquinho, o que não falta é tilápia no cardápio. Tem uma ótima aceitação, pelo fato do sabor suave e de não ter espinhas. Acho que não ter espinhas, a gente tem um público de idosos muito grande, principalmente no final de semana, que os filhos saem com os pais, e de crianças. Porque o fato de não ter espinha, a mãe tem tranquilidade de dar o peixe para a criança. A pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura de Palmas, no Tocantins, acredita que a produção da tilápia vai continuar crescendo no Brasil nos próximos anos. A Embrapa, então, vem se esforçando cada vez mais, a cada ano que passa, com a estrutura que a gente vem montando aqui no Tocantins, para esse desenvolvimento tecnológico da aquicultura. Grande também é a meta do governo para o setor. Segundo o secretário de Aquicultura do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil tem potencial para movimentar quase 15 bilhões de dólares por ano. O grande trabalho hoje, em conjunto do governo com o setor, é aumentar a nossa produção, que vai atender muito mais forte que o nosso mercado interno, equilibrar a nossa balança comercial com a exportação. Porque a gente tem água, clima e um produto de extrema qualidade para competir no mercado. Ah, tá bom, tá bom. Amém.